Fogo, a França avança de uma maneira mesmo louca. Comece a chegar a uma altura que tu vais perceber quando eu apanho Milão e depois perco a bohémia e a Hungria, tipo, não há para perceber. E tu vês, tipo, todas as terrelas a formar-se. Vais ver a Dinamarca a desaparecer? Esqueci-me desse pequeno pormenor. Esqueci-me que a Dinamarca era um país que existia. Eu aqui já tinha perdido a bohémia. Já, já. Porque eu fiquei só com a Hungria. Sim. Esqueci-me. Tem que ser libertada. Tem que ser libertada.